Levando em consideração que nós elegemos 60 deputados em 2018, caçaram, entre aspas, quatro, o Léo voltou, senão seriam cinco. Isso o PT, mas tem o PC do B e o PSOL também, né? Que é o bloco de esquerda. Não, não, estou falando do PT. O PT elegeu 60, ficou com 56. No Rio Grande do Sul, é improvável que a gente perca deputado. No Santa Catarina, nós podemos eleger mais um. No Paraná, é bem provável que a gente possa eleger mais um ou dois. No Rio de Janeiro, nós vamos eleger mais dois, três. Em São Paulo, acho que podemos eleger mais quatro, cinco. O PSOL também pode até dobrar a bancada aqui em São Paulo. Em Minas, acho improvável que afete, até porque o Pimentel, que perdeu a eleição, nós elegemos uma expressiva bancada para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia. E no Nordeste, nós tendemos a eleger mais deputados.